Nesta Feira Santa, os católicos vivenciam um dia de silêncio e respeito, gesto que deve ser mantido até o início da noite de sábado. Na Vigília Pascal, toda a igreja se reúne para proclamar a ressurreição de Jesus. Vamos então recordar como é esta celebração. Sábado Santo é um dia de silêncio e meditação entre a morte e a ressurreição de Jesus. É uma celebração, podemos assim dizer, como o coração do ano litúrgico. É a grande experiência de nós cristãos fazermos da ressurreição. Por quê? Porque é uma experiência da ressurreição da gente em Cristo também. A Vigília Pascal começa a noite com a celebração da luz. Fora da igreja, há a benção do fogo que vai acender o sírio pascal. Quem for prepará-lo, a gente tem um estilete e vai dizendo, primeiramente, as duas letras. Primeira e última do alfabeto, né? Jesus, princípio e fim. Depois, com o mesmo estilete, ele vai colocando sobre os algarismos do ano corrente. Depois, ele tem cinco cravos, que lembram as cinco chagas de Jesus. Aí, ele vai colocando, como se formando uma cruz. Eis a luz de Cristo. Cantando Eis a luz de Cristo, o fogo do sírio vai acendendo as velas dos fiéis. É Cristo passando no meio do seu povo e iluminando, dissipando todas as trevas do pecado e suas consequências. Em procissão, o sírio é conduzido até o altar, onde se proclama a Páscoa. Assim que as velas se apagam e as luzes da igreja se acendem, começa a liturgia da palavra. São sete leituras do Antigo Testamento, intercaladas com salmos e orações. Mais duas leituras do Novo Testamento. Um resumo da história da salvação. Glória a Deus nas alturas! Glória a Deus nas alturas! A liturgia pascal cristã, ela se fundamenta na tradição judaica. Para nós cristãos, é libertação. Só que não de um Egito geográfico, mas a situação do homem pecador para uma vida nova com Deus. O aleluia, que não era ouvido desde o início da quaresma, volta a ser entoado. Depois da proclamação do evangelho, se renovam as promessas do batismo. Nesse momento, pode haver batizados ou só a bênção da água. Depois desse momento, os fiéis são convidados a comungarem. O sinal da cruz, feito pela última vez na missa do Lava Pés, será feito novamente no fim da vigília. Liturgicamente, o tríduo pascal é uma única celebração. E a igreja a tem como auge da sua fé, o seu ensinamento. É o momento em que se celebra realmente a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, a ressurreição. Por ainda ser noite de sábado, a celebração é considerada a aurora da ressurreição. Os fiéis são convidados também a participar da missa de Páscoa no domingo. Jesus está vivo, ele ressuscitou e você agora pode fazer muito barulho. Diga pra ele feliz Páscoa, ele vive!